Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar para você sobre o consumo de ovos. Quais são as orientações mais atuais, os estudos mais atuais, quais são até então o consenso em relação ao consumo de ovos? Inicialmente eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, clique abaixo aí onde diz inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, se você clicar você vai receber avisos, nós estamos com publicações novas, é totalmente gratuito, e se você quiser clicar também e compartilhar em grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, você tem toda a liberdade. O nosso canal aqui no YouTube, chamado Planeta Intestino, ele não é patrocinado por indústria farmacêutica, nem por medicamento nenhum, não vendemos curso, não vendemos produto, não vendemos camiseta, o nosso objetivo é apenas um, informativo, informação atualizada, informação de qualidade, e nós precisamos do seu auxílio para fazer diferença não só aqui no Brasil, no mundo, porque vocês divulgando estes vídeos, nós conseguimos alcançar um número imenso de pessoas, e com isso você salvará vidas, juntamente com essas orientações, porque uma orientação bem dada, salva vidas. Por que eu decidi fazer este vídeo sobre o consumo de ovos? Primeiramente, até uns 15 anos atrás, todo mundo sabia que o consumo de ovo era algo que era prejudicial, porque no ovo nós sabemos que tem grande quantidade de colesterol, principalmente na gema, todo mundo sabia, isso era o consenso. Depois de uns 15, 8, 9 anos atrás, mudou tudo, que nem até os pacientes e os próprios médicos dizem, mas de uma hora para outra muda tudo. Mas na medicina é assim, os estudos tanto nutricionais, endócrinos, metabólicos, vão se aperfeiçoando. E a gente tem que estar sempre atualizado com as tendências, para senão você fica para trás, você fica dando orientações erradas para os seus pacientes, você fica fazendo coisas que pessoas que têm, às vezes, um poder maior de persuasão de falar, você acredita nelas. Mas nós temos que ir atrás dos estudos sérios para chegar a uma conclusão, e é isso que eu quero dizer para você. Aí depois, uns 9, 10 anos para trás, chegaram a ser uma conclusão ao contrário. que o ovo de vilão passou a mocinho, aí dizia-se que todo mundo deveria consumir no mínimo um ovo por dia, que o ovo era bom, o ovo era bom até para o coração, e isso aí foi ficando, e foi um dizendo para o outro, um médico falando para o outro, um nutricionista dizendo para o outro, e foi falando. E como aquela coisa que a gente diz, uma mentira falada várias vezes torna-se uma verdade, só que agora há pouco, foi publicado um estudo chamado Meta-análise, Meta-análise é um estudo que foi feito de seis grandes centros nos Estados Unidos, e eles acompanharam esses pacientes por quase 20 anos, e a análise principal foi em relação ao consumo do ovo. o consumo de ovos, vamos dizer assim, e eles chegaram a algumas conclusões interessantes que nenhum outro estudo tinha chego, porque não fizeram acompanhamento tão longo e com tantas pessoas em relação ao consumo do ovo. Qual foi a conclusão? Primeira coisa, eles explicaram em relação a uma quantidade de colesterol. Olha só, a cada 300mg a mais de colesterol na sua dieta, você aumenta em 16 a 17% o teu risco de doença cardiovascular, e em 18%, quase 20%, o risco de morte prematura devido a qualquer doença, só pelo aumento do consumo além de 300mg de colesterol a mais na tua dieta por dia. Uma unidade de ovo tem 180mg de colesterol por unidade concentrado, obviamente, na gema. Então, a conclusão óbvia que o estudo chegou, depois de quase 20 anos de observação em mais de seis grandes universidades e centros dos Estados Unidos, foi que o consumo de ovo é prejudicial por causa do aumento do colesterol. E isso aumenta o risco de doença cardíaca, de parada cardiorrespiratória, de AVC e de eventos coronarianos, tipo infarto agudo do miocárdio. Mas e meio ovo? Até isso foi avaliado. Se você consumir meio ovo, o teu risco diminui para 6%, mas é um incremento de 6% de risco cardíaco. E 8% de risco de morte prematura. Isso não sou eu que estou falando. Colesterol é um estudo extremamente sério, considerado um dos estudos mais específicos em relação ao consumo do ovo. Outro consenso que ficou claro é, colesterol faz mal para a saúde. Colesterol vai minar a sua estimativa de sobrevida, de viver mais tempo, quanto mais colesterol você consumir. Por que eu estou dizendo isso que talvez para algum parece tão óbvio? Porque tem muitos médicos em consultórios nesse Brasil e no mundo todo, e em redes sociais, dizendo assim, colesterol não é tão ruim como dizem. Colesterol não faz tão mal. Esse estudo que foi finalizado agora há pouco tempo, acompanhando pessoas, foi dito muito claro. Pessoas que tinham taxas elevadas de colesterol, que consumiam alimentos com altos níveis de colesterol, de lipídios, de ácidos graxos, morreram precocemente. Tiveram mais eventos cardíacos. Isso aí é consenso. Isso foi publicado na revista, considerado uma das revistas mais conceituadas do mundo, chamado JAMA, que é um jornal norte-americano da Associação Médica, um editorial, uma revista, que para você poder publicar um artigo lá tem que ser um artigo que passa por auditoria externa. Tem que ser avaliado por pessoas que não são autores do estudo. Ok? Teve um dos professores, Dr. Robert Echel, que é da Universidade do Colorado, ele falou claro e disse assim, este estudo foi o estudo mais surpreendente em relação ao consumo de ovos e até este momento é vetado o consumo de ovos em excesso como estava sendo preconizado por dia. Alguma das autoras, Dr. Norina Allen, ela disse uma coisa bem clara, eu não estou dizendo que a pessoa não é para consumir mais ovo, mas você tem que diminuir o teu consumo de ovo. E um outro professor da Universidade de Harvard, Dr. Frank Rupp, ele não participou do estudo, ele avaliou de fora como um auditor do estudo, isso é muito interessante, porque a pessoa que está de fora faz uma avaliação muito clara, que nem um técnico de futebol, você não está dentro, você está olhando por fora o que está acontecendo, ele também disse que considerou o estudo surpreendente e que ninguém pode, médico ou algum outro tipo profissional da saúde, ficar orientando o consumo de ovos, a não ser que venha algum outro estudo que seja mais forte, mais forte no sentido de grandes evidências, de tempo prolongado, universidades sérias, como foi o caso aí, que foi uma universidade também chamado The Northwestern, e ele como professor de nutrição na Universidade de Harvard, ele disse assim, isto é um consenso, nós sabemos que as mortes cardíacas, olha o interessante que ele disse, não é só por colesterol aumentado, nós sabemos que tem causas metabólicas, causas genéticas, sabemos obviamente disso, nós sabemos que tem relação com parte de sedentarismo, só que o aumento do consumo de colesterol é algo indiscutível que dá aumento do risco de morte causa cardiovascular, sem esquecer que nos Estados Unidos, que na verdade é o local que faz mais essas contagens epidemiológicas de forma mais correta, disse que a morte por causa cardiovascular é a principal causa de morte nos Estados Unidos, e se você somar todos os tipos de câncer combinado, não dá a quantidade de morte que dá por causa cardiovascular, então nós temos que agir nos fatores que nós podemos, como um fator genético, você não pode mexer, por isso você diz, até aquela pessoa é obesa, aquela pessoa come tudo que não pode, e viveu até a tal idade, isso é exceção da régua, é uma genética que ainda está sendo estudada, mas o que não é exceção, o que é consenso é que o colesterol é algo que é prejudicial sim, se você consumir demais, e isso aí inclui o consumo do ovo, se você, meu pai me disse, mas o ovo é outra coisa bom, porque ele tem muita proteína, então quer uma dica? A cada, pegar dois ovos, e você pegar duas claras, tem a mesma quantidade de proteína, se você comer uma unidade de ovo com a gema, entendeu? Se você consumir duas claras de ovos, tem a mesma quantidade de proteína que você consumir um ovo com a gema, então consuma a clara, obviamente tem pessoas que tem alergia, a clara do ovo, e se você consumir grande quantidade de clara de ovo, a clara de ovo tem um poder alergênico muito grande, dá muitas alergias, então você cuidar para não ser um grande consumo, ok? Mas eu sei a resposta que você quer ouvir desse vídeo, e infelizmente o estudo não deixou clara essa resposta, mas eu vou dar a minha orientação, a minha dica, como médico da parte digestiva, que sou antes de ser coloproctologista, eu sou um cirurgião da parte digestiva, qual a quantidade de consumos de ovos ideal por semana? Um dos pesquisadores do estudo deixou escapar, eles não quiseram dar essa resposta muito clara, eles disseram, a conclusão é, o consumo de ovo aumenta colesterol, aumenta risco de morte cardiovascular, e aumenta risco de morte prematura por outras doenças, ponto, esta é a conclusão, isso é indiscutível, ponto, mas não responderam qual é a quantidade ideal de consumos de ovos por dia, perdão, por semana, a minha orientação é o seguinte, você nunca passe do consumo de dois a três ovos por semana, e é o meu conselho, não passe do consumo de uma gema por semana, você pode consumir três ovos, principalmente a clara, e uma gema, mas eu gosto tanto de ovo, eu quero me exceder um pouquinho, então você pode consumir três ovos por semana, e duas gemas, essa é a minha orientação para você, ok? Mais uma vez eu digo, até então, eu orientava meus pacientes a comer ovos, poderia comer até um ovo por semana, um ovo por dia, essa é a minha orientação, porque até então os estudos nos orientavam a isso, porém, a partir de agora, nós temos que modificar o que nós falamos e os nossos pensamentos, é assim que a medicina funciona, é assim que faz com que pessoas possam viver mais e com mais qualidade de vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos divulgar esse vídeo para a maior parte de pessoas, porque eu garanto para vocês, nós estamos hoje no dia 24 de junho de 2019, eu estou falando aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, é numa segunda-feira, e eu lhe garanto que mais de 90% dos médicos não tem conhecimento ainda em relação a esse estudo que foi há pouco publicado, nós temos que divulgar, e até o próximo vídeo.